Ah, o VT do Atlético que vai fechar 100 anos. Vamos lá então, roda aí. 100 anos, uma data marcante para qualquer instituição. Ainda mais se esta tiver milhares de fãs apaixonados, pessoas que vivem em função do clube, que torcem, choram, vibram e se emocionam. No próximo dia 26 de março, o Atlético Paranaense vai completar 100 anos. 100 anos de histórias de gols, jogos, títulos e conquistas. Mas, principalmente, histórias de torcedores apaixonados pelo clube. A história da família Sebrão se mistura com esses 100 anos de atleticanismo. Marcos foi influenciado desde menino pelo pai, seu Marcos Sebrão pai. Desde criança, ele foi levado ao estádio e entendeu que a camisa rubro-negra só se veste por amor. Eu sou a terceira geração do Atlético. Começou com meu avô Euclides, meu pai, meus tios, tudo. E eu sou a terceira geração. E sempre acompanhei. Desde três anos de idade, meu pai trazia aqui na bachada, levava em estádio e tudo mais. Eu era um dos mascotinhos, entrava com um time no campo. Então, desde pequeno, não teve como fugir. Claro que esse amor pelo Atlético também passou para a quarta geração. No caso, para a Isabela, filha do Marcos. Não tinha como ser diferente. Ela seguiu os passos do pai e do avô e se integrou à família Atlético. Hoje, ela não perde um jogo e sempre está lá apoiando o time. O Atlético é minha prioridade, então eu sempre tento conciliar, principalmente hoje em dia com a faculdade. Então, sempre dou um jeitinho, economizo falta para não perder nenhum jogo. E quando eu tenho outro evento, é combinado já. Todo mundo sabe que eu sempre vou estar aqui. É minha prioridade. Meu pai, minha mãe, todo mundo fala que o Atlético antes e depois eu penso nos outros compromissos. Nas últimas décadas, o Atlético paranaense tem vivido com certo protagonismo no cenário do futebol nacional e sul-americano. A primeira grande conquista foi no início do século XXI. Em 2001, Alex Mineiro, Kleber e companhia levaram o furacão ao primeiro título nacional. Dezessete anos depois, o El Paranaense conquistou o primeiro título internacional, a sul-americana. Três anos depois, veio o bicampeonato. E em 2019, veio o segundo título nacional. Desta vez, a Copa do Brasil, com uma vitória emblemática sob o Internacional em pleno Beira-Rio. Hoje em dia, está mais fácil torcer para o Atlético, digamos assim. Mas passei por um período de provação com o Atlético, né? Então, era o lazer do fim de semana, uma coisinha ou outra, mas ele foi tomando tanto corpo, tanta forma, que hoje em dia ele é um sentimento. O atleticanismo é um sentimento. E como eu sempre falo, não é a gente que escolhe o Atlético, o Atlético que escolhe a gente. E claro que nesses tantos anos se dedicando ao Atlético, é impossível deixar de falar de jogos que marcaram a vida desses dois atleticanos fanáticos. Nossa, são alguns jogos inesquecíveis contra o Júnior na final da sul-americana. Eu estava doente, eu não podia ter vindo. Cancelei uma viagem que estava marcada há seis meses para vir. Minha mãe quase me derdou. Passei mal, perdi o gol do Pablo porque eu estava no ambulatório. Então, foi um jogo que, eu lembro pouca coisa, mas foi um jogo que me marcou. O 3x0 com o Boca, que eu falo, nada, eu fico até emocionada, nada foi tão incrível quanto gritar o Lepo Boca. E eu acho que a remontada contra o Grêmio na Copa do Brasil, na semifinal, que só veio quem acreditava. E a energia da arena naquele dia foi surreal. Parte da evolução do Atlético está ligada à infraestrutura que o time proporcionou a atletas e principalmente aos torcedores. Com as duas grandes reformas do antigo estádio Joaquim Américo, que recentemente foi rebatizado de estádio Mário Celso Petralha, diretor do clube e grande responsável pela alavancada do time nos últimos 25 anos. Desde o tijolinho do Pinheirinho, lá no fundo, que chegava, era aquele tijolinho, tinha que fazer jornal, porque se você sentasse na arquibancada, você ia marrom. Depois, na primeira reforma, que foi em 93, também estava aí na inauguração. Quando demoliram em 97 para a arena, a primeira arena, que inaugurou em 99, estava na inauguração. E agora para esse monumento aí. Esse ano o clube fez alguns investimentos, investiu no centenário, está tendo várias promoções. Qual que é a expectativa dentro e fora de campo para o centenário do Atlético? A gente cria muita expectativa para esse ano, justamente pelo valor que foi investido. Então, o time tirou a mão do bolso, investiu bastante e pelo menos a expectativa de um grande título a nível nacional ou até internacional, como a Sul-Americana, o tricompeonato. Mas estamos criando muita expectativa. Infelizmente, o pai do Marcos não conseguiu ver o time ganhando o protagonismo que possui hoje. Em 2013, ele faleceu aos 71 anos de causas naturais. Mas o último pedido dele foi atendido pela família. Ele que viveu tantos anos ao lado do Clube do Coração, nem quando partiu quis ficar longe do Atlético. As cinzas foram despejadas neste pinheiro, em frente ao estádio onde ele viveu as maiores alegrias da vida. Em 2014, que inaugurou a arena, ele já tinha pedido que crie as cinzas na baixada. E eu joguei um pouco dentro do estádio e o restante é aqui no pinheirinho, aqui em frente ao estádio. Então, toda vez que eu venho em jogo, algum evento aqui na baixada, eu venho aqui e tenho aquele sentimento que meu pai está sempre junto. Porque ele que me trouxe no estádio, então... E agora eu sempre trago minha filha, ela está sempre comigo. Então, é um legado de família. Falar do meu avô é sempre muito difícil para mim, mas hoje é um difícil gostoso, assim, falar dele. A gente era muito próximo, eu fui a única neta dele, né, enquanto ele era vivo. E a gente era muito próximo e ele passou esse sentimento para mim. E eu queria aproveitar e contar uma historinha. Que quando a gente ganhou o título em 2001, a gente saiu na capa do jornal, no dia. E aí ele deu uma entrevista e ele falou que eu era uma garota de sorte. Porque com três meses eu ia ser o que ele esperou a vida toda. E isso foi uma coisa que me marcou muito, tanto é que eu tatuei o garota de sorte em homenagem a ele. Então, eu sinto que é graças a ele. Sempre que eu posso, eu ando com uma foto dele, a carteirinha de sócio dele, da torcida na minha carteira. Ele sempre está comigo. A gente tem a árvore que eu sento, eu converso com a árvore que a gente jogou as cinzas dele. Então, ele sempre, sempre, sempre está comigo. E a camisa rubro-negra, só se veste por amor. E a camisa rubro-negra, só se veste por amor. O coração atleticano, estará sempre voltado. Mais uma vez, parabéns ao Atlético, à torcida. E essa família é atleticana, hein? Colocar as cinzas do pai dentro do estádio, no Pinheirinho ali, que hoje é Pinheirão, né? É porque é atleticano. E a camisa rubro-negra, só se veste por amor.